Música Rapaz, aqui pra fazer uma festa Dá um trabalho, porque nós temos que fazer um Não é igual um tocaio, mas é uma parede assim Uma roda assim de parede Pra nós poder dançar dentro Pra proteger do sol, né? Acho que é mais do sol E quando a gente começa a dançar A gente tem que permanecer lá mesmo Aí nossas famílias Traz água, traz comida Até a noite A noite continua Aí de manhã cedo a gente encerra Com jogo de flecha Com arco e flecha Jogar no pé de banana Amanhã encerra E um des milhaço Universe Abre Nossa, um desculpa E vai nos levar A amusing A Viniciu Isso Fique Tu vai te pegar na tua casa agora, eu vou filmar vocês. Eu vou te pegar na tua casa agora. 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 Para não dar problema na hora. Eu vou te pegar na tua casa agora. 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 Eu vou te pegar na tua casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.